Pra participar você já sabe como que faz? Ainda não? Eu te conto, eu te falo. É só você mandar a sua mensagem com o nome completo para o 992-68-64-60. Você manda o seu nome completo e você participa do Desafio Vasoli. Mande agora, porque às vezes você deixa pra depois e acaba esquecendo. Então mande neste momento o seu nome completo, é só isso. 992-68-64-60 pro Desafio Vasoli. É só o nome, não precisa mais nada. Não precisa responder quiz, não precisa responder questionário, não precisa pagar, ou seja, a participação é gratuita, não se preocupe. É só mandar o seu nome, nome completo de preferência, obviamente, né? Porque a gente precisa saber nome e sobrenome. 992-68-64-60. 992-68-64-60. Vamos saber então quem tá já preparado, posicionado pra participar ao vivo do Desafio Vasoli. Alô! 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 Opa! Oi, quem fala? É a Vera! Oi, Vera! Tudo bem, minha querida? Tudo bem! Você fala de onde? Qual bairro? Eu falo aqui do bairro Paranapulgar. Opa, bacana! Paranapulgar, bairro bonito, é grande, populoso e que nós temos uma audiência imensa também, né? É, né? Sim! Boa, né? Ah, bom! Ah, bom! Seguinte, Vera, você já sabe como funciona o desafio? Sim, sei! Então, beleza! Vamos começar então, você terá um minuto pra responder cinco perguntas, mas a gente começa então escolhendo o envelope. Você quer um, dois ou três? O dois! O dois? Beleza, deixa eu achar o dois e... Mari, minha querida, a guardiã dos envelopes está na mão. Valeu! Valeu! Se preparem! Um minuto apenas! Cinco perguntas! É o que separa você de quinhentos e... Sessenta reais! Eu já estou... A cabeça já está falhando. Quinhentos e sessenta reais, ok? O que você faria com essa grana se você ganhasse? Um churrasco, que é o aniversário do meu filho amanhã. Sério! Então, ó, estou torcendo muito por você, viu? Tomara que você ganhe! Qual o nome dele? Edganger. Como? Edganger. Edganger? Edganger? É isso? É, sim. Quantos anos ele vai fazer? Quantos anos ele tem? Vai fazer vinte e seis. Ah, é o menininho, é o menininho da mamãe, então? É, é o meu neném, minha caçula. É o neném, é o neném? Então tá bom, então manda um abraço aí pro caçulinha. Seguinte, Vera, minha querida, se prepara porque eu vou soltar o nosso cronômetro na tela, beleza? Beleza? Sim. Ah, tá fácil aqui, hein? Vamos lá. Atenção, produção. Três, dois, um, tempo pra Vera. Atenção, qual animal dorme de cabeça pra baixo? Morcego. Morcego. Qual ave é capaz de bater as asas até duzentas vezes por segundo? Olha o tempo. Beleza, senhor. Ok. Em quantas regiões o Brasil é dividido? Vamos lá, vamos lá. Tá com tempo. Cinco. Quantos? Cinco. Ok. Qual é o maior rio do Brasil? Amazonas? Certo. Qual substância não se mistura com a água? Olho. Olho! Opa! Parabéns, minha querida, você acabou de levar o prêmio. Desafio Basoli de hoje, quinhentos e sessenta reais pra você fazer um jurosca para o seu filho, o caçula. Vem cá, meu povo. Vamos comemorar. Vem cá, Israel, também. Vem pra cá, Rosildo. Entra comigo pra gente parabenizar, minha querida, porque... Despígola. Vamos aqui pra três. Vamos aqui pra três. Todo mundo. Parabéns, minha querida. Obrigada. Vera, minha linda, você acabou de levar pra casa quinhentos e sessenta reais. Acertou tudo dentro do tempo. O que você tá agora? Você vê que tá no cilhão, né? Olha a glória. O... É de Ender. É de Ender. Ele tá aí com você? Hein? É, é de Ender. É, como que é? É de Ender. É de Ender, né? É. Que legal, que legal, que bacana. Olha, parece que nós desencantamos. Entregamos o primeiro, passamos hoje a matéria da entrega do prêmio e já saiu novamente quinhentos e sessenta reais. Vera, fica na linha que nossa produção vai conversar com você pra pegar todos os seus dados pra gente poder te entregar o prêmio, beleza? Beleza? Beleza. Parabéns, que Deus abençoe. Gente, que eu te falo que eu sou inteligente. Oi? Como que tá forte? Alô? Tá parceira, tá feliz da vida. Fica na linha, fica na linha, que eu já falo com você. Fica aí. Tá aí, minha gente. Mais uma vez, então, saiu o prêmio do Desafio Vasoli. Mais uma vez. Que legal, gente. Nossa, vocês têm noção da alegria que eu fico de saber que temos mais uma ganhadora. E mais uma mulher, hein? Mais uma mulher. É o jeito que as mulheres estão dominando. Gente, finalizamos aqui, então, o TVC Agora de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amanhã, 11 horas, você sabe. TVC Agora, novamente, aqui na tela da TVCHD. Tchau, tchau. Valeu.